Me dá, me dá, me dá, me dá o meu fogão! Me dá, me dá, me dá o meu fogão! Te apoio a ele! Até minha vida acabar! Fala, rapaziada! Tá começando mais um vlog aqui no Trabalho Fogo. Dia de Botafogo e aniversário do Glorioso. Então, vou deixar meu palpite já desde agora. 2x0 Botafogo pra ser um aniversário assim, do tamanho do Glorioso. Do tamanho do Glorioso. 2x0 Botafogo, aumentar a nossa gordura em busca do título. E é isso, vou entrar aqui agora. E hoje tem mosaico, hoje a festa vai ser linda! Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Vamo! Que pariu! É o melhor barilho do Brasil. Exato. Obrigado. 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 O Votapô, o Glorioso é o meu grande amor Tião nos roubou, Tião nos roubou, Tião nos roubou Morte e peixão, o Votapô, o Glorioso é o meu grande amor Tião nos roubou, Tião nos roubou, Tião nos roubou Morte e peixão, o Votapô, o Glorioso é o meu grande amor Morte e peixão, o Glorioso é o meu grande amor Morte e peixão, o Glorioso é o meu grande amor Amém, Morte e peixão, o Glorioso é o meu grande amor Morte e peixão, o Glorioso é o meu grande amor Caralho! Caralho! Aqui é motafogo! Caralho! Aqui é motafogo! Porra! O amor é te amor96. O amor é te amor, o meu saldo é um grande pro você. O amor é te amor, o amor é eu te amo, teu amor. O amor é te amor, o meu saldo é um grande pro você. Não se compara, quando você joga não falta nada É diferente, esse sentimento é diferente Vamos, 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 vamos O que é mais tradicional, quero te ver campeão de novo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos O que é mais tradicional, 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 o Fogore-ode-ode-ode, faz alto amor Fogore-ode-ode, fogore-ode-ode Lá, 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 ló, lá, ló, lá, ló, ló, lá, lá, ló, 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 seremos campeões. Você é aí, o voto vai ser frio, o voto vai ser frio. Toma no cu e pé, toma no cu e pé, toma no cu e pé. É, 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 soma no tú hice, soma no tú hice, soma no tú hice. Udé, udé a xíbo, tíbo, Facebook, segue em pé. Vou festejar, vou festejar O teu sangue, o teu pena Você vai com outra missão Aquecer o teu amor Bora, bora Bora, bora Bora Bora, bora Boa! 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 Boa!